De tanto eu correr rasgou Me faz voltar aos passados Nos tempos do meu avô Em noventa e oito anos Veio um cristão desumano Levou, me deixou em plantos Sentindo tristeza e dor Ninguém somava valor Daquele velho gibão O vaqueiro sem pudor Me fez essa traição Já foi meu lençol, meu forro Sem meu gibão Eu não corro e de desgosto eu quase morro Pra mim morreu vaquejada Tantas festas organizadas Pra correr boi na madeira Dez de mão novo não serve Pra mim dá uma carreira E o consolo que me resta Requebra meu chapéu na testa Ficar bebendo na festa De guarda preta e peneira Eu peço à classe vaqueira Brinque sem ter desaforo Não inveja o seu colega Quando ele pega o touro São palavras de Zé Dinga Que se afastou da Caatinga Porque levaram a míngua Seu gibão velho de couro São palavras de Zé Dinga Que se afastou da Caatinga Porque levaram a míngua Seu gibão velho de couro